Na bacia do Vale do Paraíba, o cultivo do café se alastrou a partir de dois sentidos distintos. Partindo do Rio de Janeiro em direção a São Paulo, margeou o caminho da piedade que levava às Minas de Goiás e Mato Grosso, onde cresceram de importância as localidades de São João Marcos do Príncipe, Resende, Piraí e São Sebastião de Barra Mansa. Em direção às Minas Gerais, aproveitando o caminho novo que levava até às Minas Gerais, a cultura do café se interiorizou, tendo destaque as vilas de Pati do Alferes, Vassouras e Nossa Senhora da Glória de Valença. Neste caso, a proliferação das fazendas cafeiras também foi auxiliada pela utilização do caminho novo e das estradas do comércio, 1813 e 1817, e da polícia, 1817, que facilitavam o escoamento do café do vale para os portos de Iguaçu, em Omirim, Estrela e Porto das Caixas. O segundo eixo partiu da Baixada Fluminense, onde as principais localidades cafeiras estavam em São Gonçalo e Vila de Santo Antônio de Sá, atual Itaboraí. De lá, o cultivo do café chegou a Cantagalo na década de 1840 e fez uma nova penetração para o Nordeste, alcançando Nova Friburgo, Aldeia da Pedra, atual Itaucara, Bom Jesus de Monte Verde, atual Cambuci e São Fidelis de Sigmaringa. Assim, nos anos 1830, a cultura do cafeiro havia tomado quase toda a região da bacia do Rio Paraíba do Sul.